Temos de decompor menos 12f ao quadrado menos 38f mais 22. Devemos começar por procurar um divisor comum aos três coeficientes. Se repararmos, são todos pares. Não me agrada ter aqui um número negativo, por isso vamos pôr o menos 2 em evidência. Esta expressão é igual a menos 2 vezes, quanto é menos 12f ao quadrado a dividir por menos 2? 22 é 6f ao quadrado, menos 38 a dividir por menos 2 é 19, fica 19f, e 22 a dividir por menos 2 é menos 11, menos 11. Simplificámos um pouco. Temos 6f ao quadrado mais 19f menos 11. Agora vamos focar-nos nesta parte. A melhor maneira de decompor isto, uma vez que o coeficiente de f ao quadrado não é igual a 1, será recorrer à decomposição por agrupamento. Temos de encontrar dois números cujo produto seja 6 vezes menos 11, dois números. A vezes B tem de dar igual a 6 vezes menos 11, ou menos 66, e A mais B tem de ser igual a 19. A mais B tem de ser igual a 19. Vamos tentar alguns números, vejamos, 22... Estou a pensar em números que façam uma diferença sensivelmente igual a 19, porque terão de ser de sinais diferentes. 22 e 3, acho que dá. Exato. Se multiplicarmos 22 por menos 3, dá menos 66. E 22 mais menos 3 é igual a 19. Cheguei a este número pensando assim. Os sinais terão de ser diferentes, portanto os módulos terão de fazer uma diferença igual a 19. E funcionou. 22 e menos 3. Agora podemos reescrever. 19f será a soma de menos 3f e 22f. Fica. Menos 3f mais 22f é o mesmo que 19f. Limitei-me a decompô-lo. E, claro, temos aqui 6f ao quadrado e menos 11. Talvez vos tenha feito confusão o facto de ter posto o 22 aqui e o menos 3 ali. Por que não pô-los na ordem inversa? Primeiro o 22 e depois o menos 3. Prefiro pôr o menos 3 do mesmo lado do 6 por terem 3 como divisor comum. E o 22 do mesmo lado do menos 11 por terem 11 como divisor comum. Por isso é que optei por esta distribuição. Ok. Vamos então agrupá-los. Não nos podemos esquecer, claro, do menos 2 que temos aqui. Mas vou deixá-lo aqui durante um bocadinho. Vamos lá agrupar. Comecemos por agrupar os dois primeiros termos. Depois agrupamos... Vou escolher outra cor. Depois agrupamos estes dois. A cor é praticamente igual. Vou usar o roxo. Depois podemos agrupar estes termos. Nos primeiros dois termos podemos pôr menos 3f em evidência. Fica menos 3f vezes 6f ao quadrado a dividir por menos 3f é igual a menos 2f. Menos 2f. E menos 3f a dividir por menos 3f é 1. Aliás, podemos começar de outra forma. Em vez de pôr menos 3f em evidência, vamos pôr 3f em evidência. Para não termos um sinal de menos aqui. Podemos fazer de ambas as maneiras. Mas se pusermos 3f em evidência, 6f ao quadrado a dividir por 3f fica 2f. E menos 3f a dividir por 3f é menos 1. Então, esta parte composta fica assim. Na segunda parte, a roxo, vamos pôr 11 em evidência. Neste caso, 22f a dividir por 11 é 2f. E menos 11 a dividir por 11 é menos 1. E, claro, recorde, temos o menos 2 aqui. Menos 2. Dentro dos parênteses, temos dois termos e em ambos temos 2f menos 1. Ambos têm como divisor 2f menos 1. Então, podemos pôr isso em evidência. Este exercício consiste, essencialmente, em inverter a propriedade distributiva. Vamos pôr isso em evidência. Temos 2f menos 1 vezes 3f. Este 3f mais 11. Mais 11. Vou usar o mesmo tom de roxo, assim. Se quiserem, podem distribuir. 2f menos 1 vezes 3f dará este termo. E 2f menos 1 vezes 11 dará este termo. Não nos podemos esquecer de que temos o menos 2 aqui fora. Não quero mudar a cor do menos 2. Temos menos 2 aqui fora, ou mesmo menos 2 que temos aqui em cima. E a decomposição está feita. Menos 12f ao quadrado menos 38f mais 22 é menos 2 vezes 2f menos 1 vezes 3f mais 11. E a decomposição está feita.